Comprei um quilo de farinha pra fazer farol Comprei um pé de porco e orelha de porco Pus tudo isso no fogo E remexi direito Fafume de um lobo Eu calcei o meu peito Que tempo Farinha de mandioca Pimenta malagueta Eu gosto de farofa Come e não faço careta Mas sou forte como um touro Da cabeça inteligente Só não mastigo o tijolo Porque me estrago os dentes Para Para Para